A Galeria das Flores iniciou o ano de 2012 a mil, mostrando belíssimas festas de formatura em parceria com a Virazol, tornando o sonho de cada formando em realidade e transformando os salões em maravilhosos cenários de festas. A Galeria das Flores, a certeza do sucesso, uma decoração do seu evento.